E aí cicloviajantes, mais um dia de aventura, parei aqui em Santa Lúcia para dar uma descansada, porque ontem o sol estava pegando, sol e subida, aí parei aqui no hotel Harley, o Che, a esposa dele e o filho dele aqui me atenderam super bem, são super simpáticos, muita gente boa, quem estiver passando por aqui pode conferir, café da manhã, almoço, janta, valeu galera, mais uma vez, dá uma palavrinha aí, Tchel. Um abraço! Valeu, bicicleta sem fronteira! Alô cicloviajantes, mais um dia de aventura, agora estou quase chegando no meu destino final, encontrei com duas figuraças aqui que são ciclistas também, o Inácio Prat e a Ivete, já pedalaram bastante, eles estão acostumados a pedalar, acabaram de voltar de Israel, e aí se identificaram aqui com a viagem que eu estou fazendo, show de bola, dá uma palavrinha aí Inácio. Olha, nossa alegria, nosso incentivo aos ciclistas, olha, é uma qualidade de vida impressionante, quem pedala morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer com saúde, com vibração, com cultivando novas amizades, novos amigos, e assim conhecendo um lugar que a gente não conhece. Meus parabéns, continuo nessa tua motivação, até o 110, o meu projeto de vida é 110, quero que meus amigos cheguem 110 também. Show de bola! Aê! Valeu, obrigado, bicicleta sem fronteiras! Isso! Aê, cicloviajante, quem achou que eu carregava peso, dá uma olhadinha. Você que está reclamando da vida, meu amigo. Como é que você chama, brother? Valdomiro. Valdomiro. Olha o Valdomiro de exemplo aí, ó. Força, coragem e saúde. Show de bola, Valdomiro. Fé de Foz mesmo? Estou aqui da Lagoa. Estou vindo de Camboriú. Meu Deus! É longe, né? É um pouquinho. Tem uns 20 dias de aventura boa. É. Mas é bom, né? É bom. O que importa é ter cuidado. Sim. Eu não ando de noite, só ando de dia. Eu, quando eu rodo, rodo assim de noite, mano. De noite também? Ah. Quando eu rodo, quando está longe assim, é de noite rodando.